Oi, eu sou a Bichinhos, é um vídeo meu e galera dessa vez trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, mano, dessa vez trazendo aqui no canal uma nova addon barra mapa, né, velho, na verdade. Bom, como explicar isso, velho? Isso aqui é, na verdade, um mapa junto com várias addons de One Piece, velho, que formou aqui o Bloxfruit no Minecraft, velho. Olha só o mapa todo aqui atrás de mim. É exatamente igual ao mapa do Bloxfruit, mano. Então, é isso aí, galera. Já deixa o seu like, esquece o canal se não for inscrito, que vai ajudar demais o canal aqui a chegar em 80 mil inscritos, conto com a ajuda de todos e bora pro vídeo. Mano, eu quebrei alguma coisa que eu acho que não era pra ter quebrado, né, mas enfim. Velho, aqui a gente vai estar selecionando se a gente quer ser aqui pirata ou marinheiro, né, mano? Então, vou selecionar aqui o piratinha, vamos ver se eu não quebrei nada. Beleza, velho, funcionou perfeitamente. E agora sim, galera, bora lá estar mostrando pra vocês um pouco desse mapa. Lembrando que eu não sei exatamente tudo que tem no mapa, porque, galera, olha o tamanho disso aqui, mano. Vocês tem que dar até um descontozinho, porque você tá doido, mano. O mapa é enorme. Mas, sério, tá literalmente igual ao Roblox, mano. Ao Bloxfruit, no caso, né, velho? E esse aqui vai estar fundindo várias addons, como vocês podem ver. Tem addon aqui, o Jump Piece japonês, tem addon ali, do Laufai. Tem muita addon, mano, muita addon mesmo. E esse mapa aqui tá simplesmente sensacional, né, cara? Tendo aqui as missões também, olha só, a gente tem aqui, olha só. Quero ajuda, aí você vem aqui, pede ajuda aí, aparece os marinheiros. Socorro, pirata, quer dizer, falei errado. Socorro! Na verdade, é os bandidos, mano. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou passar pro criativo rápido. Caraca, morri rapidão, ué. Enfim, mano, recomendo vocês estarem jogando aqui essa addon... Aliás. Enfim, mano, recomendo vocês estarem aqui, né, fazendo as missões aí, depois de tá conseguindo uma espada, uma arminha e tal, né, velho? Mas, de qualquer forma, mano, olha só. A gente tem aqui vários personagens spawnando pelo mundo também. Igual, spawnou aqui o Ruivo Shanks. Caraca, mano, spawnou muito o Ruivo Shanks aqui. E ele não é muito fácil não, mano, ele é um boss. Tanto que até aparece aí no chat pra vocês, cara, quando algum boss spawnar. E olha só, tem um negócio de água aqui. Esses negócios... Não é água não, é chamas, mano. Caraca, que bizarro. Será que era pra ter algum baú ali? Falando em baú, galera, vocês vão estar encontrando aí baús pelo mapa, beleza? Olha só, inclusive, tem um aqui. Deixa eu tá vendo aqui o que é que tem dentro desse baú. Ô, louco, mano, tem uma Kumano Mi, beleza. Tem uma espadinha e tem isso daqui, velho, que eu não sei exatamente o que é. Mas olha, mano, conseguimos aqui uma espadinha e uma Kumano Mi. Deixa eu começar com uma Kumano Mi aqui. Ganhei aqui os poderes da Light, mano. Que da hora. Nossa, mano, aqui tá muito bom, tá muito bom. E eu tive sorte, velho. Detalhe, vai tá mudando, beleza, algumas coisas, alguns spawns dos baús. Então não é certo que você vai tá encontrando essa fruta aqui no mesmo baú que eu encontrei. Ih, mano, eu matei um NPC. Eu acho que não era pra eu ter matado um NPC. E vamos tá dando a passada aqui pelo mundo, velho. Olha só, tem um Shanks aqui. Agora eu consigo enfrentar um Shanks um pouquinho? É, não. Não consigo, cara. Mas enfim. Você vai tá conseguindo também, velho, conversar com esse carinha aqui. Que ele vai tá dando um bote de graça pra você. Pra você tá viajando pras outras ilhas, né, mano. Igual tem a ilha central aqui. Eu não me lembro de verdade, falando pra vocês. Eu não me lembro o nome dessa ilha aqui da frente, cara. Mas quando eu tava jogando Blocks Fruit, eu confesso que eu andava bastante nela aqui. Tanto que uma vez eu e o C1... Ai, pronto. Tainado. Tanto que uma vez eu e o C1, nós enfrentamos um boss aqui, velho. Aquele que eu ganhei uma espadona muito da hora, velho. Mas ok. Tem alguma coisa ali? Ah, tá. Não. Aquilo ali é pra gente tá selecionando marinheiro e pirata, né, no início do jogo. Bom, tem outros barcos aqui. Será que eu consigo encontrar outra com o Manomi, cara? Seria interessante, hein? Tá. Eu não vou entrar aqui não porque tem água ali. Se eu encostar na água, vocês já sabem, né, mano? Deixa eu ver o que esse homem vai estar resolvendo pra gente. Deixa eu ver. Tá. Ele vai dar um bote. Ah, tá. Não. Isso aqui é aquela parte... Ah, nossa. Eu não enxerguei o mar aqui não, cara. Esse aqui também provavelmente vai dar o bote, né? É, exatamente, mano. Esse aqui é o porto. E olha só. Tem um baú aqui na casa, mano. Será que tem alguma coisa interessante aqui? Não. Não tem nada interessante aqui. Eu acho que nessa ilha aqui nem tem a com o Manomi, cara. O que eu tô caçando aqui? Se eu não me engano, no Blocks Fruit, a gente consegue comprar a com o Manomi aqui. E pode ser isso aqui. Comprar aqui, exatamente, mano. Fruta da Bomba, fruta da... Fruta da Pell, fruta do Invis, fruta para... Como é que é? Fruta de Paral, fruta de Divide, mano. Eu não sei o que é isso, não. Mas, beleza. Tá aqui. Tem até os preços aqui certinho, mano. 10 mil ienes. Essa tal da fruta Divide, mano. Que da hora. E os ienes ficam ali. A gente consegue os ienes aqui igual o Blocks Fruit. Pra quem não sabe, é realizando as missões aí, derrotando esses bandidos que me derrotaram no início, velho. Igual, vou tentar reiniciar uma missão aqui. Olha só. Posso ajudar. Ok. Prontinho. Agora eu tô no criativo, né, mano? GG. Vamos aqui só. Derrotar o Morgan aqui, mano. O Morgan... O Morgan... Acho que é mais fácil derrotar o Morgan, cara. Eu devo conseguir. Toma, Morgan. Toma, Morgan. Toma aqui, poder da minha fruta. Nossa, o Morgan não é fácil não, velho. Caraca. Eu tô muito fraco, né? Muito possível também. Eu esteja muito fraco. Mas, beleza, velho. A gente derrota aqui o Morgan. Realiza aqui. Eita. Ah, eu equipei a máscara. Que da hora. O Morgan podia muito ter uma com a Nomi pra mim tacar ele na água e derrotar ele mais fácil, né, velho? Ah, galera. Só vou contar pra vocês que ele desespawnou, velho. Que azar, mano. Ele tava quase morrendo e desespawnou, velho. É, eu não tô forte o suficiente pra enfrentar esses caras dessa ilha, mano. Na moral. Olha só. Tem aqui esses marinheirosinhos. Eu posso derrotar eles, mano. Conta também. Aí, prontinho. Derrotei aqui, aqui, aqui. Ah, tem que derrotar aqui até o corpinho deles, cara. Beleza. Esse aqui já foi. Ih, falta um. Não, já consegui tudo, cara. Já consegui tudo. E deixa eu ver agora. Aê, sucesso, mano. Parabéns. Você conseguiu derrotá-los. Aposto que será um grande marinheiro. Nem ferrando, mano. Sou pirata, boy. Você tá pensando o quê? Mas, enfim, galera. Dá só uma olhada em todos os itens que tem aqui na addon, mano. É uma mistura muito louca de muitos addons daora. Tem muita coisa da addon de One Piece japonesa, né, velho. Muita coisa aqui da Lau Fai também. Olha só. Tem aqui a da One Piece da Lau Fai, né, mano. Só falei o nome do criador, mas beleza. Tem também, né, a fruta do Brock aqui do Lau. Eu acho que é, pelo menos. Pelo menos parece bastante que é a do Lau, mas não tenho certeza também. Enfim, o que importa é que tem muitos modos aqui de todas as Akuma Anomis, mano. Isso é muito daora. Passando aqui pra vocês terem mais noção aqui de tudo que tem na addon. Só pra vocês verem o tanto de coisa que tem. Tem aqui esses baúzinhos de frutas, mano. Muito daora também. E é basicamente isso aí, velho. É, tá aqui todos os itens da addon. Olha só. É um packzão mesmo de addon, mano. É sensacional. E a gente tem aqui essas espadas muito loucas da One Piece japonesa. Será que tem a do... A do Lau Fai também, velho? Ah, acho que vai ser difícil de eu estar encontrando aqui, mano. Mas eu vou pegar a da One Piece japonesa mesmo, que ela também é daorinha, né. Eu acho que essa aqui é da... É, acho que essa aqui é da japonesa. Aqui, prontinho. Olha só, mano. Ah, a addon de One Piece japonesa, ela é muito daora, velho. Mas é isso. Então você vai conseguir isso aí. Um espadachinho, os olhos de Akuma Anomi, marinheiro, pirata, tudo que você quiser, velho. E tá todos aqui. Todas as ilhas aqui que tem no Blox Fruit. Tá aqui também no One Piece... Tá aqui também no Minecraft, velho. Então, divirtam-se. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E, caraca, consegui 400 de Beli. Eu tô rico, rapaz. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e fui. Desculpa. Tchau, 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 tchau.